Memórias no diário escondido Estamos todos aqui apreensivos Mas sabemos que o que nos resta é confiar Confiar e esperar Porque tudo vai dar certo O que nos revolta É que o inimigo não desiste Ai, ai, o inimigo se levantou E não quer aceitar a se render Mesmo com as promessas de pragas lançadas Não se deu por vencido E ainda atrás de nós ele insiste em percorrer A grande coluna é de fogo aqui O Senhor as acendeu para nos encaminhar E nos proteger Quando nosso mestre foi ordenado por fim Com a batida de um cajado Abrindo o mar Para nós passarmos e não morrermos Nós confiamos em Deus e estamos atravessando esse mar Porque a nossa vitória é certa O inimigo vai se derrotar Para nós não se derrotar Para nós liberte seus escravos Eles vieram para cá como homens livres Desde que vivam como homens livres Temos a você nosso trabalho em sangue por 400 anos Agora dê-nos uma coisa. Nossa liberdade. Meu povo construiu isso. Criaram a riqueza de todo o Egito. Por que não podem ter a liberdade como compensação? Guarda! Criaram a riqueza de todo o Egito. Tem um exército? Não. Então por que devo libertá-los? Por que Deus assim exige? E onde está ele? Esse seu Deus, eu vejo meus deuses. Meus sacerdotes. Não vejo os seus. Ele é um Deus mais poderoso que todos os seus. É mesmo? Um Deus escravo mais poderoso do que os deuses de tudo isso? Até as crianças no Egito realizam truques como esse. O que está tentando provar? Tchau. 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 Permite que seu povo siga seus deuses. Deixe que sigamos os nossos. Deixe-nos ir ao deserto por três dias para contuar. E depois? Vocês voltarão com mais disposição? Talvez durante esse tempo você mude de ideia. Eu duvido. Já chega! O faraó não irá disputar com o escravo. Levem-nos de volta ao trabalho. Deverão trabalhar junto com os outros. Um escravo ainda é um escravo. Mesmo que ele pense que seu Deus mandou que discutisse com o seu Senhor. Menerite. Faça com o pisar enquanto o escravo deve trabalhar. Vai! Pensarão bastante no assunto. Vieram aqui para suplicar. Para pedir desculpas. Para me dar o último aviso. E perdi seus escravos. Guarda! Guarda! O que? O que você está me mandando embora? Você não me ama mais? Eu te amo. Não gosta do seu filho? Claro que gosto. Então por que tenho de partir? Eu estou pedindo a todos para desistirem de tudo o que eu tenho. Eu tenho que desistir de alguma coisa também. Eu? Gerson? Se eu viesse a muito jeito. Mas eu tenho tantas coisas a fazer. Coisas terríveis estão para acontecer aqui. Mais terríveis do que qualquer pessoa pode imaginar. Eu não quero que as duas pessoas que moram estejam aqui para acontecer. Eu não quero que as duas pessoas que moram estejam aqui. Eu não quero que as duas pessoas que moram estejam aqui. Eu não quero que as duas pessoas que moram estejam aqui. Obrigado. 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 Praga após praga devastou os egípcios e somente os escravos não foram atingidos. Meu filho. Meu primogênito. Irre. Falei a ele a seu respeito. Quero que ele te conheça. Este é Moisés, meu irmão. Um grande, grande homem. Espere por mim o portão Quanto tempo mais irá durar esse sofrimento? Até que ele nos liberte Ele poderia ter te mandado matar Mas ele sabe o que os seus dois podem fazer Ele tem medo do poder dele Não se responde por um finisso a qualquer hora Um homem fraco é o pior dos adversários Ele confunde teimosia com resistência Ele luta quando um homem forte abandonaria o campo de matalha sabendo que perdeu Você também é um teimoso Porque sei que vencerei Deus vencerá E depois o que? Amicérios vai nos libertar E o que podemos fazer enquanto isso? Rezem para que Amicérios poupem seu povo de mais sofrimentos Eles foram ser povo também no passado Não foram? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me renderam um escravo. É isso que você quer que seu farol faça? Quem mais recomenda isso? Os céus despejaram destilência e fogo, deixando o farol e seus feiticeiros impotentes. Até a fase verdadeira do próprio Ra desapareceu de vista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Estas são as suas últimas horas, os criados. Lembre-se deles. Diga-lhes aos seus filhos para sentarem aos filhos deles como era mais a vossa escravidão. Mas não se esqueçam, jamais! Estão prontos. Sim. Estejam prontos, caras, amados. Estejam prontos. Estejam prontos. Estejam prontos. Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Senhor é Deus O Senhor é Deus Uma coluna de fogo durante a noite E a Israel, os carros de panam No meio dos caminhos que atrás de paravam Israel prevalecia Que a frente seguia Que a noite pra eles Só não se envia Israel prevalecia Que a frente seguia Que a noite pra eles Só não se envia Lá vem Faraó Faraó morreu Israel chegou de Deus O Senhor é Deus Lá vem Faraó Faraó morreu Israel chegou de Deus O Senhor é Deus Canta a milha O Senhor é Deus Canta a mocidade O Senhor é Deus Os velhos que não me importam O Senhor é Deus Canta a paz e a amizade O Senhor é Deus Canta a paz e a amizade O Senhor é Deus O Senhor é Deus Canta a paz e a amizade O Senhor é Deus O Senhor é Deus